A Colômbia irá decidir quem será seu próximo presidente no segundo turno. Nas eleições realizadas no último domingo, dia 29, a chapa do campo progressista Pacto Histórico com Gustavo Petro e Francia Marques obteve 8.527.000 votos, equivalente a 40% da votação. Em segundo lugar, ficou a coalizão de direita, a Liga de Governantes Anticorrupção, com Rodolfo Fernandes e Marilene Castilho, que fizeram 5.953.000 votos, cerca de 28% segundo resultados preliminares. Na Colômbia, o voto é impresso e facultativo e cerca de 54% do eleitorado compareceu às urnas. Petro ganhou em 19 dos 33 departamentos, enquanto Hernandes saiu vitorioso em 13 regiões. O terceiro colocado, Federico Gutiérrez, representante da direita tradicional colombiana, já declarou apoio ao Hernandes. A eleição será decisiva para o futuro dos acordos de paz na Colômbia. Petro defende abertamente a implementação integral desses acordos para superar o cenário de violência estrutural do país. Já Hernandes diz apoiar o processo de paz, mas se negou a participar dos debates eleitorais e não ofereceu detalhes sobre os acordos em seu programa político. Cerca de 400 observadores internacionais acompanharam o dia do pleito. A missão de observação eleitoral publicou que recebeu 418 denúncias de irregularidades relacionadas à liberdade de voto e à biometria. No informe final, a missão indicou que houve disparidade de votos em 19% das urnas observadas. O ministro do Interior, Daniel Palacios, reiterou que a jornada foi tranquila e apenas duas pessoas foram detidas por delitos eleitorais. O mandato presidencial na Colômbia é de quatro anos sem direito à reeleição. O atual presidente, Ivan Duque, deixa o cargo com 67% de reprovação. O segundo turno será realizado no dia 19 de junho e a posse está prevista para 7 de agosto.